Bom dia, meus queridos e amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 21 de setembro, sábado da 24ª semana do Tempo Comum. Hoje, a Igreja celebra e festeja o dia de São Mateus, apóstolo e evangelista. E o Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu vim para chamar os justos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos. Hoje, já sábado, final de semana. Último dia da semana, um dia de muita, muita graça. Porque mais uma semana se conclui. Mais uma semana de caminhada. Mais uma semana que o Senhor permite vivê-la. Agradecemos ao Senhor por tamanha graça. Hoje, no Santo Evangelho, muito bonito, como todos os são. Mas Jesus fala de maneira especial, especialmente a cada um de nós. Nos deixando bem claro o quanto Ele ama todos nós. O quanto Ele ama, independente das nossas ações. Mesmo sendo pecadores, o Senhor nos ama. E demonstra claramente, especialmente, nesse Santo Evangelho. Quando Ele recebe e acolhe Mateus como um de seus discípulos. Mateus até então é chamado Levi, que foi convidado por Jesus a segui-lo. E Mateus era visto como uma pessoa pecadora. Uma pessoa injusta, porque era cobrador de impostos. E com certeza fazia algo que não era justo. Ou seja, explorava aqueles menos favorecidos. Mas nem por isso o Senhor o deixou de lado. E isso nos chama a atenção, meus queridos e amados irmãos, na nossa caminhada. Muitas das vezes, achamos que somos indignos. E na verdade, muitas das vezes, o somos. Mas nem por isso deixemos de seguir o Senhor. Porque nos mostra que, às vezes, nós é quem nos afastamos do Senhor. Nós é quem deixamos o Cristo de lado. Porque Ele sempre quer que nós estejamos caminhando com Ele. E nessa leitura de hoje do Santo Evangelho, nos deixa bem claro isso. Mateus, também chamado na escritura de Levi, era um cobrador de impostos em Cafarnaum. Depois do chamado do Senhor, foi constituído discípulo de Jesus. Mostrando, mais uma vez, queridos e amados irmãos, aquilo que nós falávamos. Jesus acolhe aquelas pessoas que têm dificuldades. Dá oportunidade para que eles possam melhorar. Por seu ofício, era considerado pecador e doente. Um homem que era injusto. Com certeza, injusto com aqueles que eram menos favorecidos. Jesus, contudo, viu Mateus em um posto de trabalho e o chamou. Ele, então, levantou-se. O chamamento é celebrado na casa do próprio Mateus. Mateus, com uma refeição, expressão de comunhão e proximidade e acolhida. Mostrando que Mateus ficou tão feliz com o convite. Chegando ao ponto de oferecer um banquete para o Senhor. Na casa, apareceram fariseus que questionaram a atitude de Jesus. Olha só, meus queridos e amados irmãos. Mesmo na casa de um que era considerado pecador, os seus companheiros vieram e questionaram. Questionaram porque Jesus estava ali naquele ambiente. Estava ali na casa de uma pessoa que era considerado pecador. Com a reação do Senhor, fica explícito que a maior cura que Jesus pode oferecer para as pessoas é o perdão de Deus e a conversão de suas vidas. Porque Jesus acolheu Mateus. Mateus torna-se modelo e exemplo deste movimento. Um pecador que foi visto pelo Senhor em sua própria realidade de pecador. Ou seja, Jesus presenciou a sua atitude. Presenciou aquilo que ele fazia. No entanto, ouviu o chamado de Jesus e foi generoso a ponto de ir pronto em sua resposta. Porque já tinha o desejo de seguir o Senhor. Fez-se discípulo, anunciador e testemunha da boa nova recebida. Portanto, queridos e amados irmãos, meditando sobre essa palavra, acolhendo essa palavra em nossos corações, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade e a nossa missão. tendo a certeza de que o Senhor nos chama a todo momento, nos chama para fazer o seu reino acontecer. Portanto, queridos e amados irmãos, quando ouvir um chamado, não recuse, porque o Senhor sempre convida e não quer não como resposta, porque Ele sabe da nossa limitação, Ele sabe das nossas dificuldades. Como Ele esteve em Mateus, sabia como Mateus se comportava, mas mesmo assim, Ele não deixou de chamar. Porque o próprio Jesus foi quem afirmou para os fariseus que Ele não veio para os sadios. Ele não veio para aqueles que já não precisavam de médicos. Ele veio exatamente para aqueles que mais precisam. Que nós também possamos acolher aqueles que muito precisam de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre e seja louvado.